Tá bom! Vai ficar com o laralá até... Ah, finalmente que ia ficar o dia inteiro com esse laralá. Muito bem, população boa do meu Brasil. Não tinha população boa no meu Brasil nesse vídeo. Não tinha população no primeiro vídeo. Que coisa. Bem, assim foi, se iniciou no dia 19 de setembro, as atividades do canal Alex Santos. Sensacional. Bem, deixa eu ver, será que eu mudei muito? Deixa eu ver. Sim, a perota tá preta, tá tudo igual. Fazer essa cara que eu fiz ali. Você também tava falando? Deixa eu ver. É, tá bom. Eu só tava mais amarelo que hoje, o sol já não tá tão sol. Agora tá bom, tá bom? Bem, hoje então nós vamos ver alguns momentos do começo do canal Alex Santos, pra nós comemorarmos os oito anos do canal Alex Santos. Me deu um brinco aqui do nada. Deixa eu ver, será que eu tô mais bonito agora ou tô mais bonito? O que vocês acham? Deixa eu colocar um, eu, pelo menos, sorrindo aqui. Assim tá legal, eu vou deixar fechado. Não é possível, solta. Deixa eu ver como começou isso, vai. É, era a melhor música. E aí, tá bom, Alex, cala a boca. Era a melhor música de todos os tempos. Eu vou ter que me imitar. Pronto. É a melhor música de todos os tempos. O que era a melhor música de todos os tempos? Eu perguntei pra algumas pessoas, na opinião delas, qual era a melhor música de todos os tempos. Eu tô fazendo igual eu tô fazendo, ó, falava assim, mas hoje em dia eu não falo muito assim, sei lá, tá? E aí as pessoas me mandaram, na opinião delas, qual elas acham que é a melhor música de todos os tempos. Bem, e aí eu fiz a competição durante uns dois anos, eu acho, em busca de saber qual é a melhor música de todos os tempos. Deixa eu ver, vai. Ah, muito obrigado. Ah, na música de saudades. O Jeff já te casou, já. Vamos ver qualquer dia se eu consigo voltar a gravar com ele, né? Claro que eu vou voltarem a gravar. Eu vejo a mãe do Jeff todo domingo, eu vejo a mãe dele. Ela querida, eu... Todo domingo ela vai lá comigo e eu falo com ela. Mas o Jeff já te casou. Vamos ver se eu consigo trazer o Jeff de volta, claro que eu vou trazer pra ele. Continuar narando aquele canal em Santos, claro. Vai! Fala, Alex. Vai saber quais são as duas músicas que vai começar a nossa competição? Muito bem. Ah, um mentiroso. É um mentiroso. Eu tô curioso pra saber qual é a música... As duas músicas que vai começar a competição. Mentiroso! Você que já tava lá com o script e tudo assim... Ah, vai... Ó, Jeff. As músicas vai ser essa daqui, ó. Vocês falam aí. Vai ser a música tal e a música tal. Aí vem ficar aqui mentindo pras pessoas logo no primeiro vídeo das atividades desse canal. Fica aí mentindo qual é a música que eu não sei qual é. Vai, solta, Jeff. Qual era as músicas que eu não lembro mais? Mentiroso. Mentiroso, lembra assim. Mas ela... Duas músicas dessa semana são... What a Thing for Love, que canta a vice e a cena... Cara, não é possível que eram dois analfabetos. Eu cheguei com o Jeff e falei assim, ó... A música da semana é... What a Thing for Love de a vice. Depois que eu aviso, eu só fui descobrir que era a vice. E ninguém me corrigiu nessa altura aí. Esse vídeo tem quase mil visualizações, ninguém nem pra me corrigir. Mas não é a vice, é o vinte. E Jeff e falei, não sabia, porque eles têm que me corrigir. Deixa eu ver, vai, toca a música. Ah, essa música da Ami Mais Juguem Menos é muito boa. Então, o que eu vi aqui é a sua música é o A Thing for Love de Ami Mais Juguem Menos. É isso, muito bem. Então, como você vai votar? Você vai votar comentando. O que você acha que a gente... Era muito bom. A pessoa comentava... Era legal. O que você acha que é a Ami Mais Juguem Menos, você vai comentar o número 2. Então, quantos minutos cada música nós tocaremos aqui no programa, Jeff? Dois minutos. Não sei como o YouTube deixar passar dois litros de música. Dois minutos cada música, Alex. Deixa nada. Não consigo monetizar nenhuma melhor música de todos os tempos. Qual é a sua primeira música? Qual é a sua primeira música? A primeira música é... What for Love de a vice. Muito bem, Alex Santos de... Jeft de 2015. Eu sou Alex de 2023. A 20, vamos ver. Aê. Não vou ouvir nada. Aê. Aê. Muito bem. Boa música, Jeff. O Alex vai dizer. A segunda música é... Ami Mais Juguem Menos. Ela tá aí... Com a opção e a Alec Santos. Ah, só foi isso. Certo. Muito bem, jeft de 2015. Então, vamos ver a música, vai. Boa música, não tem muito tempo na internet hoje em dia, Alex. Vamos ver. Vão ver nada! Bom, e aqui então, o Alex vai dizer para o povo escolher qual é a melhor música dessa semana. Acabou, era só isso. Já chega! Aeee! Muito bem, senhor Alex Santos! Não teve nada no primeiro vídeo? Não teve nada no primeiro vídeo? Deixa eu ver então, a primeira vez que o Nando apareceu. A primeira vez que o Nando apareceu, então. Vamos receber a informação. Ah, sim! Deixa eu explicar aqui o que está acontecendo. A melhor música de todos os tempos, ela veio em 2015. E aí, o que aconteceu? Naquele tempo, as pessoas que já assistiam no celular, elas não conseguiam assistir esses vídeos com músicas no celular. era exibido apenas em computador. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, toca em qualquer troço aí. O vídeo passa. Vamos ver então. Nando vai aparecer. Nando! Primeiro Nando! Deixa eu ver! Espera aí! Esse foi o primeiro Nando! Espera aí! Aаются! Vamos ver! Nando! Vamos ver, vai! Nando! Vai aparecer no Nando! O Nando! Encarptune! Nando! Quando vem. Essa foi a primeira chamada de Nando! Olha o Nando lá, não é possível! Que coisa! Ele era um anão! ele era um anão não é possível olha só que coisa agora deixa eu ver então a primeira vez que está aqui também, o troféu em prensa de 2022, troféu internet a gente estava comentando quais eram os ah já era aqui, será? que legal estava muito feio no ano passado não, peraí peraí peraí, aguenta aí não do nada continua diminui aqui o tiquinho solta o vídeo, tia amigo você está torcendo aí alguns vídeos, eu vou fazer um vídeo com você em final de semana você assistiu o troféu em prensa ontem? não, gente, viu? tinha a metade, só foi mais rabatazes, minha noite tudo bem e o troféu em prensa esse ano não teve, não teve troféu em prensa esse ano não teve troféu em prensa esse ano não teve troféu em prensa esse ano mas você não viu a bela, você não tinha visto a melhor da bela porque você é muito mais brasileiro? é você é de onde? você é de onde? no próximo vídeo a gente conversa mais, vai começou ali, digamos, mas foi aqui para o canal era plenas eleições do Brasil para presidente e é claro que eu me candidatei a presidente as melhores propostas a gente vai ver agora do primeiro programa eleitoral a gente vai ter a população boa do meu Brasil que aqui quem está falando do meu nome é é não, peraí, para esse dia você estava mais bonito mas pera que ele gravou no banheiro olha só ó, ó, ó eee, tá legal vá, que solta presidência do Brasil você se quer melhorar o Brasil agora você tem a basta mal no questão que é a lei de sustos para presidente do Brasil número é setenta, 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 setenta se você não conseguir, setenta de novo até conseguir ok as minhas principais causas certo caso você me lhe já fale que são pessoas residentes do Brasil serão as pessoas elas trabalham muito e tem poucos dias de férias algumas pessoas têm 15 dias de férias caso eu esteja leito estudiarei para cada pessoa 375 gigas de férias já ganhou, já ganhou, já ganhou já ganhou, já ganhou já ganhou já ganhou, já ganhou já ganhou, já ganhou claro óbvio Vote Alex Santos para presidente Vamos votar em você, Alex Santos Não, tem o bloco lá, não tem o bolso É, Alex Santos para presidente Isso sim Vote Alex Santos para presidente Aê, muito bem Senhor Alex Santos, esse vídeo vai fazer quase 10 anos do ano que vem Pois em, que momentos aqui Não é os melhores momentos São alguns momentos Iniciais assim do canal Alex Santos Bem interessante de Relembrar Hoje, bem, mas se você quiser Ver os melhores momentos Você também vai encontrar aqui nos shorts Eu estou trazendo aqui algumas partes que eu acho Muito interessante dos vídeos E também, quando eu tiver Só uma peor, é só um trem, claro Eu posso fazer um compiladinho de melhores momentos Do canal Alex Santos Bom, se você gostou, você se inscreve Se você quiser dar esse presente de aniversário Aqui para o canal Alex Santos Que está fazendo 8 anos Então, se você quer dar um presente para o canal Alex Santos Hoje, você se inscreve Divulga esse vídeo Não precisa divulgar isso, não Isso aqui é só um react Divulga os outros Um monte de vídeo aí Muito interessante Aqui no canal Alex Santos Se você gosta de Pokémon Tem muito vídeo de Pokémon Se você gosta de Tomada Mônica Tem muito vídeo de Tomada Mônica Se você gosta de Sirius Santos Tem um monte de vídeo de Sirius Santos Se você gosta de Chaves e Chapolin Tem um monte de música Tem um monte de vídeo de Chaves e Chapolin Então, tem bastante coisa Aqui, se você quiser Muito obrigado a todos As pessoas que fizeram esse canal Ser o que é hoje Eu me sinto muito realizado Hoje em dia no canal Alex Santos Eu me sinto muito feliz Por mais que talvez não tenha Muitas visualizações Por mais que já tenha uns 8 anos de atividades Mas eu me sinto completamente realizado Isso aqui, para mim A maior diversão que eu tenho É chegar aqui Todo dia, basicamente agora Já faz um ano que eu estou gravando vídeos todos os dias Antes era só sexta e sábado Ou sábado e domingo A minha maior diversão é chegar aqui Ligar a câmera Chegar e fazer a população boa do meu Brasil E conversar o que eu tenho que apresentar E por essa razão também É que eu acabo Aumentando muito a minha A minha criatividade A minha força de vontade De querer trazer cada vez mais novidades E querer melhorar a cada dia Então eu espero Se você chegou recentemente Espero que você esteja gostando dos vídeos E que você fique E que você vai gostar também dos próximos vídeos Porque já vai acontecer mais mudanças E aí E talvez você acompanhe este canal Desde 2015 Muito obrigado pela sua companhia Desde aquele tempo Até hoje Você fez parte da história Também aqui do canal Alex Santos Com o Jefit O Nando Estar E todas as pessoas que já participaram Aqui do canal Alex Santos Por meio de vídeo chamada Não vou citar todos os nomes Porque muitas pessoas que já participaram Tanto em vídeo chamada Quanto em ligações Naquele trote que eu fazia no Vale Tudo Então todos vocês Podem ter certeza Vocês fazem parte Aqui do canal Alex Santos Muito, muito obrigado Pela atenção Pela companhia E eu espero que eu continue fazendo Com que A gente Dê um pouquinho de sorrisos Um pouquinho de risada A cada vídeo que vocês Porem ver aqui neste canal É o que eu realmente espero Recentemente a gente vem Fazendo alguns vídeos Aqui nos shorts Né Eu tenho bastante shorts Aqui no canal Alex Santos Vamos fazer mais shorts Tem muitas novidades de shorts Vem aí Eu quero fazer As batalhas morrindo Em formato de shorts Meio que uma novelinha E tal É isso aí Tô boando bem essa ideia Antes de trazer aqui pra vocês De shorts Estamos adiantando A gente fazer aqui Desde 2017 Acho que é isso Desde 2017 Trazendo as melhores músicas Do ano passado Então desde As melhores músicas de 2016 A gente tem que ler Todos esses compilados Durante todos os anos Com as músicas mais tocadas As melhores músicas Do ano passado Nos shorts atualmente A gente tá Adiantando esse processo E fazendo nos shorts Com as músicas Que estão sendo bem tocadas hoje De um jeito bem divertido Bem engraçado Então vale muito a pena Você dar uma olhadinha Tanto aqui nos vídeos longos Quanto lá nos shorts Porque você tá tendo Algum processo lá Bem bacana Também nos melhores momentos Do canal Alex Santos Eu agradeço a vocês Por terem assistido A mais nesse vídeo E espero vocês Nos próximos vídeos Que virão Tchau Até a próxima